Agora, por falar em família, a gente sabe que todo mundo de casa gosta daquele docinho, não é não? A confeitaria é um negócio em expansão. Só de 2020, o faturamento foi de 91,94 bilhões. Mas mais do que isso, ela vem transformando vidas. E é o que aconteceu com a nossa convidada de hoje. Depois que a filhinha dela nasceu, a primeira filha nasceu, ela deixou a carreira para cuidar exclusivamente da bebê. Como sempre, pesou por sua independência financeira, começou a fazer brigadeiros gourmet e logo já estava fazendo doces e bolos para as festas. Hoje ela tem clientes famosos e a sua própria escola de confeitaria. A João e Maria Arte em Açúcar. Seja bem-vinda, Gisleine Rodrigues. Muito obrigada, Gisleine. Eu que agradeço estar aqui. Coisa linda. Muito legal. Gostei do nome da escola. Não é? Muito legal. João e Maria, Casa de Doces. Ela vai conferir no final da nossa culinária doce o nosso dedinho para ver se a gente realmente experimentou. Ah, ele vai engordar com certeza, com certeza. Bom, Gisleine. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Eu que agradeço. A felicidade é toda minha estar aqui. Coisa linda. A gente está vendo ali a arte da Gisleine. Obrigada. Que incrível. Muito bom. Você de casa aproveita para aprender, para valorizar seu produto e ganhar seu dinheirinho. É verdade. Então a gente vai passar os ingredientes para você das receitas de hoje. Vamos lá. 395 gramas de leite condensado para o brigadeiro de cardamomo, 100 gramas de creme de leite, 50 gramas de chocolate meio amargo, picado ou em gotas, uma colher de manteiga, 5 sementes de cardamomo, 150 gramas de granulado splits de chocolate para confeitar. E para fazer o brigadeiro indiano, que eu já estou de zoião, que é canela, cravo e noz moscada, coisa boa. Ah, boa demais, né? Tem que fazer a melhor. Ai, 395 gramas de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de café de canela em pó, meia colher de café de cravo em pó, meia colher de café de noz moscada, açúcar com canela para confeitar. Ganhou. Ganhou. Acertou. Vai dar bom, vai dar bom. Gi, cozinha sua. Tudo de bom. Obrigada. Então nós vamos começar, então, com cardamomo. Pode ser? Pode. Lógico. Então tá. Aqui tá o leite condensado, eu vou colocar na panela. Obrigada, Leo. Que delícia. Em casa, na sua casa, todos os seus filhos gostam de doces? Ah, os dois amam. Ai, que delícia. Beijo, meus amores. Ana Maria e Marcos Vinícius. A Ana Maria tem quantos anos? Ela tem 12 e o Marcos 9. Ah, eles adoram entrar na cozinha comigo. Já. Tá pensando o quê? Aqui, eu coloquei já o creme de leite com o cardamomo. É. Só que antes eu fiz uma infusãozinha nele, tá? Não precisa deixar ferver, só pra ele pegar o sabor. E aí, é só eu vir aqui e coar. E pega muito o sabor do cardamomo, né? Ele é bem forte, né? Pega, pega. Ele é forte. Deixa eu mostrar aqui pra galera o que é o cardamomo. Isso. Boa. É esse aqui, gente. Aí eu dou uma raspadinha aqui, olha. Só fica a sementinha dele. Ó, tá vendo aqui, ó? E aí você abre ele e essa sementinha aqui, ó, que utiliza. Não é isso, gente? É uma delícia, é isso mesmo, é a sementinha. É uma especiaria indiana. Muito bom. Muito amada aí. Ele é... Ele é bem suavezinho. Nossa, que delícia. Ele é parente do gengibre. Nossa, que delícia. Mas é super sutil, delicioso. Aí aqui eu coloco o chocolate meio amargo e a manteiga. Que demais. O legal do brigadeiro foi isso, né? Ele evoluiu tanto. Tanto. Não foi, Abel? Muito. Aí cada hora a gente inventa uma coisa, né? Pois é, é verdade. Tem muita coisa legal, né, no brigadeiro. Nossa, é maravilhoso o brigadeiro. Eu gosto do fato de ter especiarias, porque especiarias me encantam demais. Sim. É muito bom. É muito bom. O que mais pedem pra você fazer, assim? Os tradicionais ou os diferentão? Os tradicionais são o carro-chefe, né? O brigadeiro tradicional de chocolate e também tem o gourmet. de chocolate. Esses daí são, assim, não pode faltar ainda uma festinha, né? Beijinho também. Entra tudo na linha. Mas esses diferentes também pra você fazer em caixinhas, dar de presentes. Uma super pedida aí. Todo mundo ama, né? Você quer que eu vou mexendo pra você? Quando você faz o outro? Por gentileza. Deixa comigo. Eu tô aqui pra te ajudar hoje, tá? Então tá bom. Esse aroma está incrível. Tá pensando o quê? Bom demais. Eu tô aqui pra trabalhar. Ah, então tá bom. Obrigada. Então aqui, pessoal, é só ir mexendo em fogo médio pra baixo, né? Cada um conhece o seu fogão. O meu, por exemplo, é super alto, né? Então aí tem que ver se vai colocar no médio ou no baixo, tá? Não pode colocar alto, senão a coxão vai muito rápido e aí ele vai açucarar lá pra frente, né? No dia seguinte ele já tá açucarado. Então vamos lá. Aqui nós vamos fazer esse aqui, o indiano, que tem essas especiarias também, canela, cravo e noz-moscada. E primeiro eu coloco o leite condensado na panela. Essa delícia. Nosso doce mais amado do Brasil. Não é? Né? Impressionante. Como todo mundo gosta de brigadeiro. Então. Não precisa nem ter festa, né? Não mesmo. Não precisa. Pra gente ter... Aqui eu vou colocar então... Basta ter de repente um dia showboso e uma foda. É, é boa, Aline, boa, é verdade. E o leite condensado em casa, basta, não precisa de mais nada. Só isso. Aqui o cravo já trituradinho. Que fica um cheiro incrível. Ai, maravilhoso. Que é o que eu falei pra o da culinária hoje, muito bom. Tudo de bom. E a canelinha em pó. O cheiro tá ótimo nesse brigadeiro aqui, gente. Vocês não tem ideia. Já vou jogar também a manteiguinha aqui. Ai, Gi, pode ser margarina? Pode também. Pode, não tem problema. Não tem problema. É lógico que a manteiga sempre traz um sabor mais especial, né? Derrete mais na boca, mas a gente usa o que tem em casa. Principalmente pra começar, né? Quando a gente tiver começando. Isso é verdade. E agora a gente já coloca aqui. Quer trocar? É melhor. Você viu aquela obrigação? O meu braço é maior. Obrigada. Sem ligar. Obrigada. O meu braço é maior. E agora a gente vem aqui no fogo. E vamos mexendo. A brigadeira é aquilo, né? Não pode parar. Tem que mexer direto. Ah, saiu, atendeu a porta, foi conversar com a vizinha, já era. Chegou aqui, ele já torrou embaixo. Vamos fazer o seguinte. Vou ajudar a Gi. Então... Porque hoje ela tem dois ajudantes. Obrigada, gente. Hoje a Gi tá bombando aqui, Gi. Deixa com a gente, Gi. Nossa, eu tô feliz aqui. Deixa com a gente. A gente ajuda. Muito obrigada. Explicando como é que ele fica e mostrando o restante pra gente. Ah, legal. Então, pessoal, aí eu venho aqui... Às vezes demora 10, 15 minutos, depende de cada fogo, né? Tá. E posso mostrar como fica? Pode. Muito obrigada. Será que dá pra... Dá. Ah, pode ir. Ah, então tá bom. Esses daqui já estão prontos. Esse é o de cardamomo com chocolate. E esse aqui é o com as especiarias. Ah, olha o ponto. Que legal esse ponto. Olha aí. Esse daqui já tá bem no pontinho, ó. Ah, olha que demais. Olha que delícia. E a cor fica linda, né? E aí, ó... Fica linda, né, Aby? E o cheiro fica incrível. Você joga e ele faz essas bolotinhas, uma em cima da outra. Olha o ponto aí, gente. Já tá pronto. Já pode tirar daqui e jogar no prato. Ah, coisa boa. Nossa. A mesma coisa com esse aqui, que é o de chocolate. Tá vendo? Aí o ponto, gente. Ó, certinho pra vocês. Olha. Nossa, que delícia. Olha aí. Olha que maravilha. Dá, né? Dá, aham. Só de ver, né? Tá difícil. Lindo. Lindo, né? Vou colocar aqui no cantinho. Beleza. Mas tem que trabalhar, né? Nossa, tá muito bonito isso aí. Chefe aí é bravo. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Gente, tinha colocado aqui só pra mostrar pra vocês o cardamomo, que eu fiz a infusão no creme de leite, tá? Eu tiro pra você. Se precisar de alguma coisa, que você faça. Cardamomo, gente, tem vitamina A, B e C. Olha aí. Legal, hein? Olha que beleza. Então, o que eu faço? Depois que ficou pronto ali, chegou naquele ponto que eu mostrei pra vocês, eu vou colocar num pratinho, ou eu vou colocar num plastiquinho e ele vai descansar oito horas. Ou faz num dia e vai enrolar no dia seguinte. Oito horas e sem geladeira. Sem geladeira. Ele vai ficar perfeito pra enrolar. Tá ali descansadinho, pronto. É nossa hora de confeitar. Esse daqui é o indiano, eu vou precisar. O que você precisa? Da luva? Posso pegar? Pode. Vai servir, na sua mão vai servir. Eu uso sempre. A minha briga pra porra essa luva é a sua foi. Ai, que beleza. Ai, eu adoro. Ai, rapidinho. Entrou sozinha, praticamente. Vamos permutar com ela. A gente dá essa caixinha de luva pra ela e ela dá a brigadeira pra gente. Combinado, gente. Que bom, boa, não é? Gostei, Abiane. Aí, Abiane, gostei da provoca. Como é que você comprava, Lu, esses tempos aí, tá perfeito. E a caixa tá quase inteira, hein, quase inteira. Ó, beleza, combinado, então. Então, pessoal. Eu só preciso de uma colherzinha. Ele já tá descansadinho aqui. Eu prefiro usar luva. Uma aqui eu vou comercializar. E outra que ele fica muito mais fácil pra gente enrolar. Quando eu enrolo o brigadeiro na mão, sem estar com a luva, ele vai ficar grudando. Toda hora tem que ficar lavando. Agora, com a luva já não. Muito mais prático. Coloca a luva. Só passo um tiquinho de manteiga. Tá comendo. Ó. Tá craque aí, hein? Tá comendo. Tá craque. Passo a manteiguinha na mão e vamos lá. Agora é sincronizar aqui o negócio. É, quero ver como é que tá a coordenação motora. Vamos ver? Agora eu faço bolinhas. Eu gosto de fazer o brigadeiro com 20 gramas, mais ou menos, no total. Então, esse daqui que ele vai passar só no açúcar e na canela, ele pode ter mais ou menos isso mesmo, 20 gramas. Agora o outro já vai ser um pouquinho menor, porque eu ainda vou passar no confeito maior. Ah, legal, boa. Deixa eu pegar esse aqui já. Ah, obrigada. Vou mostrar para o pessoal de casa. Olha que coisa linda. Isso aqui faz toda a diferença também, né, Gi? Faz toda a diferença. De como você vai servir o seu produto. A forminha, ela valoriza e ela valoriza também uma mesa de doce. Fica lindo. Fica cheio. Até parece que tem mais ainda. Esse aqui é o quê? Esse é de paçoca. Olha. Fica maravilhoso também. Demais, Gi. Olha, gente, olha essa textura, olha que maravilha. Ele está super macio. Uma delícia. E o que é legal é que ela ainda coloca os enfeitinhos em cima. Então, ela tem uns que ela coloca folhinha, aquela folhinha dourada, outros ela coloca margaridinha. Ficou lindo demais. Vou fazer três. Depois eu faço três daquilo. Pode ser? Pode ser. Deixa eu passar aqui, Gi. Ah, obrigada. Você está vendo aqui, ó? Você nunca recebeu tanta ajuda numa cozinha, hein? Que produção. Posso colocar direto aqui, já? Pode sim, obrigada. Eu estou impressionada como está macio esse brigadeiro. Só vou pegar um pouquinho de manteiga ali. Está aqui, ó. Obrigada. Já sujei sua forminha aí. Eu não sou muito bom nisso aqui, né? Não, tranquilo, tranquilo. Não tem coisa errada aí, já. O importante é que vai estar delicioso. Então, Abel, prova isso aqui já, Biane. Então, vou estar promando. Ó, prova isso aqui já para você. Pronto. Iba. Esse é o que a Abel mais gosta, é o indiano. Verdade? Gente, eu amo o bolo indiano. Ai, tudo que é indiano, gente, é maravilhoso. Nossa, está muito macio isso aqui. Vamos lá. Impressionante. Nossa. Vamos ver se passa no crivo aqui, hein? Acasou? Gente. Gente. É impressionante. Olha, as especiarias. Que delícia. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença. É muito macio. Essa coisa do descanso fica incrível. Maravilhoso. Meu Deus. Fica o ponto perfeito para enrolar. Não tem erro, é para não errar. Vamos provar o outro agora. Já vai. Ah, e está com preguiça de enrolar? Vamos fazer para a criançada? Faz assim mesmo. Nossa, está incrível. Não precisa nem enrolar. Já vai direto ali. Gente, Marcelo. Pega aí, Biane. Posso? Ai, que feio. Vai direto na fonte. Vai aqui, coisa... Ai, estou adorando. Nossa, está muito maciçada. Direto na fonte. Nossa. Bom demais, não? Que cremoso isso, Gi. Bom demais, não? Demais. Nossa, que delícia. Diferentíssimo. Obrigada. Gi. Ela é muito suave, né? Ela é maravilhosa. Você volta, Gi, para ensinar mais coisas para a gente? Volto? Muito obrigada. É só chamar. Você de casa, aproveita para seguir essa mulher. Na internet, você vai ver tudo o que ela faz, os bolos, os doces. Faz pergunta para ela, viu? Pode mandar lá. Porque ela é incrível. E eu vou te falar que eu acho que eu nunca comi um brigadeiro tão maravilhoso como o seu. Tão cremoso. Tão cremoso. Nossa, maravilhosa. Obrigada. Volte, por favor. Ai, que alegria. A gente faz com calma. A gente dá um bloco inteiro para você. Demais, viu? Coisa linda. Muito obrigado, de coração. Eu que agradeço. Obrigada, eu. Gente, isso aqui é uma delícia. Não, obrigado de coração. Não está comigo, Alba. João e Maria. Arte em açúcar. E nossa escola de confeiteiras também. Aproveite. Então você tem umas aulas com ela também, viu? Obrigada por hoje. Eu não sei. É muito gostoso. A CIDADE NO BRASIL